Uma gripe na casa dos maldos Não! Oh, dança e solta o silêncio Isso nunca acontece no sábado de manhã Acho que fui o primeiro a acordar Peraí, desde amanhã? Como pode estar tão calmo tão tarde? Ah, onde casa? Oi, meninas! Flori, eu acho que tem alguma coisa errada com... Que isso? Ele parece bem, mas é melhor verificar Trezentos e setenta graus Ele tá bem, solta ele Alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Você não soube? Hoje de manhã, nossa casa ficou infestada Com o vírus contagioso em febreio acudo Ou como é conhecido nas ruas A gripe Com trisólogos enfiados em cento e dez metros quadrados Quando alguém fica doente Se espalha como uma praga Não estamos falando só de uma gripe Estamos falando de um apocalipse, zumbi O primeiro relato do vírus foi no quarto da loja Está com febre, mocinha Tem que voltar logo pra cama Bom dia! Mãe, a Lana tá bebendo da garrafa Agora ela tá tossindo em mim Tá bem, os únicos sobreviventes são você, eu, Lenny, Luê, Luna e Luz Peraí, a Luz tá infectada Incorreto, eu tô sempre assim Se quisermos viver pra ver outro dia, eu sugiro que deixemos o protocolo segundo agora, bem Pode deixar, lado saudável pra refúgio seguro, temos um surto nível 4 O que? Gripe? Lincoln, seja direto comigo Agora ele sobreviveu Ai, negativo Por quê? Por quê? Por quê? Desculpa, eu sei que não podemos nos dar ao luxo do luto agora Eu vou preparar tudo, camas, artigos médicos e as minhas refeições de curas patenteadas Quantos sobreviventes? Seis Ou melhor, cinco Gente, não, não é essa meleca Ela tá infectada Não é essa melec